Eu ouvi dizer que há um tempo atrás Nossos irmãos de fé perante reis cruéis Obrigados foram a escolher Renunciar à fé ou então morrer E um a um foram se entregar Pois o seu Senhor não podia negar Que no fio gelado deste lugar Posso quase ouvir sua voz a ecoar Eu fui chamado por Jesus Me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Se nós vem e vão E o tempo passou Mas a sua causa Não, não morreu Agora é nossa vez De abraçar a cruz Renunciar ao mundo E seguir Jesus Vamos nos entregar Toda nossa vida Devor nesse altar Pois quando o céu se abrir E a trombeta soar Estaremos juntos Estaremos juntos A exclamar Eu fui chamado por Jesus Me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Pelo meu Jesus Que ouviu meu clamor E no meu lugar Que ouviu meu clamor E no meu lugar E no meu lugar E no meu lugar Eu farei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Oh Jesus Oh Jesus Eu fui chamado Eu fui chamado Ele me entreguei Ele me entreguei Eu me entreguei Ele me entregue A minha cruz Se me encontrou por Jesus